A gente quer muito agradecer a todos vocês que acordaram cedo, ligaram a televisão para acompanhar o nosso programa. Nessa nova casa, a gente promete voltar amanhã a partir das seis. É, a gente conta com você, mas hoje é dia muito especial aqui no SBT também, né? É isso, vamos passar o bastão para os nossos queridos colegas Regina Volpato, Paulo Matias e Michele Barros. A gente tem orgulho de dizer que agora começa um programa lindo e deseja muito boa sorte para todos vocês nessa super estreia. A você de casa, obrigado pela companhia, até amanhã às seis. E é com vocês, time, boa sorte. Muito obrigada, galera. Bom dia, meninas. Bom dia a todo mundo que está aí de casa. Pediu licença para entrar na sua casa agora em plena segunda-feira. Estamos finalmente no ar. Ai, que delícia. Você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora o Chega Mais com uma música especial. Ai, que felicidade estar com vocês, Rê. Gente, olha. Prazer imenso. Eu não dormi ontem, viu? Nem me digue. Por duas razões. A primeira porque era estreia hoje, a segunda que ontem eu comi o ovo do Portioli. Me fez mal, Regina. Ai, Deus do céu, não fala isso. Me fez mal. Já estou dizendo. Portioli, eu sei que o Portioli está acompanhando. Olha só que estão falando de você, meu amigo, aqui. Muito obrigada pela generosidade de ontem, mas hoje é um novo dia e a gente já começa com notícia, notícia quente com ela. Michele Barros, mulher que tem uma voz inconfundível. Manda aí, Michele. Já apostos aqui, minha amiga Regina Volpato. Você que está em casa acompanhando aqui o Chega Mais, nosso primeiro dia, nossa estreia. Você sabe que seguindo do primeiro impacto que traz o noticiário todinho, completinho para você do Brasil e do mundo, a gente engata aqui no Chega Mais também trazendo as notícias, dando um olharzinho, um detalhe a mais. Então, chega que a gente vai começar a nossa rodada de notícias aqui.